Versão Beta Versão Beta Vol. 2 Versão Beta Vol. 2 A ilusão de Trinity Produção do Borde Indigene Não existe colher, tanto faz se ela dobra Prefiro a lili que a mazanha cobra Não gosto do paraíso, nem da Eva, nem do Adão Sou mais do céu com os répteis que rastejam no chão Homens pássaros do planeta da mulher gavião Os underdates que passava na televisão Falando em TV, filme, novelas e série Ela é o babá de muitos, não só do Jim Kelly Falando em Jim Kelly, como vai sua turma? Apocalipse biológico no show de Truma Uma conversa com Enoch enquanto eu medito Do número 33 ao 8 infinito Existe vários calendários sobre a superfície Mas o seu espiritual depende de uma gripe De uma nova marca, da roupa de cobre Do celular da casa, do carro que tu corre Existe tolos e negros nesse observatório Desde o soro de Jorge ao irmão de Jorge Ório O estado de Israel, a estrela do sionismo Igual a terra plana, em pleno pré-sonismo O símbolo da cruz, se dobrar vira um cubo Se você não entendeu, volta ao estudo Não percebeu o mecanismo que o mundo roda Na primeira expurgação, desespero é foda Não é capaz de observar a movimentação Que existe no céu, longe da população Falando em população, David Rockefeller Bush pai, Bush filho, trocando de pele Todo político por trás do patrocínio é mau Então conceito uma guerra intelectual Não me canso de falar de maniqueísmo Programação neurolinguística e de misticismo Nem do 3, do 6, do 9, que o Tesla sabe O número 11 é uma coluna que se abre É uma escada que sobe, depende do seu esforço O caminho é insinuante ou então suntuoso Decifrando a tristeza, Jesus é um código O Cosmo é uma mãe, somos o filho pródigo Planeta dos macacos, César salvou os seus Antes da terra prometida, Abraão morreu Engano seu, linguagem corporal, atemporal e atribuo Mensagem neural, a neura beira de um fudeu Colapsar sua mente com estridente e apogeu Apresentar os fatos, dados rios, jubileu Separar joio do trigo, o sionista dos judeus Estrela e espelho meu, PNL É uma programação neurolinguística, hip hop Engano seu, linguagem corporal, atemporal e atribuo Mensagem neural, a neura beira de um fudeu Colapsar sua mente com estridente e apogeu Apresentar os fatos, dados rios, jubileu Separar joio do trigo, o sionista dos judeus Espelho, espelho meu, PNL É uma programação neurolinguística, hip hop